Desafio como empreendedor em TI. Grana para investir. Gente, não é necessário, esse é um negócio muito fácil de você começar. Não é necessário valores altos para investir. Você não precisa ter esse valor alto para investir. Na verdade, você só tem que querer fazer. Porque com o próprio resultado das suas ações, você vai reinvestir. O que acontece é que empreendedores têm resultado, eles vendem os contratos, gastam tudo, tiram tudo da empresa, gastam tudo, depois falam que não tem dinheiro para investir. Então, o empreendedor em TI que está começando do zero, está começando a trilhar seus passos como empreendedor, cara, os primeiros contratos que você pegar, você tem que cobrar uma taxa de entrada, estava até falando com o pessoal hoje na mentoria, uma taxa de setup, cobre alguma coisa de entrada e guarda esse dinheiro, guarda, porque esse dinheiro vai ser o que você vai usar para investir. Ninguém tem dinheiro guardado para vou ter aquilo para investir. Não é assim que funciona. nenhum empreendedor, é muito raro você fazer isso. Você sempre aloca a verba de acordo com a necessidade.